A Inspiração Divina Texto de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. A Inspiração Divina A Inspiração Divina Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes.